6h45, estamos aqui em nossos estúdios com o jornalista Paulo Dias, a gente recebe aqui com muito carinho e agradecendo desde já a visita aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Paulo Dias, seja bem-vindo ao Primeira Mão. Bom dia, Caio, bom dia, Gomes, Luciano, Renato e todos os ouvintes desse prestigiado programa que já marcou e marca a história de Alagoinhas, do Rádio de Alagoinhas. Bom, Paulo, na verdade você está inaugurando, é isso, um curso de linguagem portuguesa, é isso? É, eu tenho um curso viés presencial já há um certo tempo, só que eu dei uma parada para fazer o mestrado, né? Foram dois anos de muita dedicação, muito estudo, eu não tinha tempo para isso. Depois eu passei um período mais dando aula particular e fazendo revisão monográfica e fazendo uma certa coorientação monográfica, né? E eu venho já de uma experiência com pedagogia, eu sou pós-graduado em pedagogia. Então, juntando toda a experiência que a gente trabalha redigindo, eu venho da Escola de Jornalismo da UFBA, que é uma experiência muito importante, né? Foi muito marcante para mim porque eu tive aula com o Florizal do Matos, que é o papa do jornalismo da Bahia. Tive aula com o Libório, que foi diretor da TV Bahia há muitos anos. Tive aula com o Renivaldo Brito, que Renivaldo Brito, por sinal, foi quem fez a matéria no livro sobre Judélio, recém-lançado, né? Sim. É, tem a matéria na íntegra... Judélio, o semeador de utopia. É, então tem a matéria na íntegra do retorno dele num período de impeachment, alguma coisa assim. Minha memória está um pouco vaga nesse aspecto. E a matéria de Renivaldo Brito. Renivaldo Brito foi um dos professores de redação de jornalística. E eu lembro que Renivaldo só dava catástrofe para a gente falar. Lá voltava a pauta, morreram tais pessoas no acidente de trem. Aí a gente entrava na sala e dizia, quantos vão morrer hoje, professor? Já esperava já as manchetes para vocês. A gente dizia assim, não, é para vocês terem facilidade, porque o fato chocante, quanto mais chocante, mais vocês desperta a imaginação de vocês. Foi uma vivência muito interessante. Não acho que escola de jornalismo seja imprescindível. Acho que Alagoinhas é prova de bons profissionais que não passaram por escola. E nós temos a própria escola de jornalismo de Alagoinhas, que eu considero que é a escola Walter Campos. E eu acho que todos nós seguimos um pouco, uns mais outros menos, mas seguimos a linha que foi traçada por Walter Campos, o Belmiro e por outros jornalistas. É o Belmiro ainda vivo, né? O Alagoinhas. O Alagoinhas Jornal. Então, quando eu cheguei em Alagoinhas, eu não senti diferença, sinceramente, não estou aqui querendo fazer elogio gratuito, não. Eu não senti diferença do que se produzia em Salvador para o que se produzia em Alagoinhas em termos de jornalismo. Belmiro mesmo é um exemplo disso. Wanderlei veio de Salvador, teve a passagem para Salvador, pegou um pouco da escola de Salvador, mas eu não vi grandes diferenças. Agora, aqui a gente tem uma divisão entre... se criou uma divisão chata entre radialista e jornalista. É, que também não é a mesma coisa, né? Diga-se de passagem. Na realidade, é tudo a mesma coisa. Agora, eu noto o seguinte, que essa divisão se criou porque o radialista, ele não tem a mesma criticidade do jornalista. Então, para se eximir de uma crítica mais constante, mais contundente, aí tem o pessoal que se caracteriza como radialista e tem o pessoal que se caracteriza como jornalista. Mas todos nós somos jornalistas. Agora, eu me preocupo muito com a criticidade. Eu acho que o nível de criticidade da cidade tem caído. Na época de Belmiro, se a gente se espelhar em Belmiro, a gente vai ver que a criticidade, ali o pau cantava todos os dias no programa Primeira Mão, que vocês eram. É verdade, a gente não. Ela é da Rádio AM. Agora, eu faço as ressalvas, né? Por exemplo, o Primeira Mão continua com o mesmo nível de criticidade, graças ao nosso amigo também Chico Reis, amigo e mestre, né? E referencial. Gomes aí também, que tem a experiência pública dele como vereador, como funcionário da Embasa. E Luciano, que é uma pessoa que é muito atenta, né? Um talento da nova geração, né? E Caio Pimenta, que é a grande revelação, o grande zico da comunicação. Zico? Obrigado. De Alabaninhas, né? Ele hoje não dorme, viu, Paulo? Já está magrinho. É, agora, é certo citar pessoas porque a gente termina esquecendo. Tem o Reiner também, que faz um trabalho muito bom. Reiner Freitas. É, tem um... Só tem um problema ali, viu? Não, só tem um problema. Vamos entregar aqui. Às 6 horas e 51 minutos. Você falou em Reiner, não convide Reiner Freitas para almoçar no restaurante, porque... Comi demais, né? Reiner? Comi demais, né? Ele come no Arimé. Temos Cláudio Pinto também e continuamos com o Vandé Leite Soares também aí na ativa. Agora, Paulo. Muito qualificado. O curso, o curso Paulo Viés, na verdade, é mais para a parte gramatical ou você, de alguma forma, vai auxiliar os seus alunos a produzir matérias, a ter uma perspectiva de interpretação daquilo que ele vai ler ou vai, vamos dizer, se embasar para escrever? Como é que vai ser a base do curso? Eu não sou licenciado, né? Meu curso é bacharelado, mas a gente, com a prática jornalística, escreve todos os dias, e na escola de comunicação a gente aprende jornalismo. E lá em Salvador eu tive a felicidade de fazer aula com o Raul Sá, no gabinete português de leitura. O gabinete português de leitura não precisa dizer mais nada, né? Claro. Você aprender português no gabinete português de leitura, você cria uma segurança, né? Agora, eu vejo, eu entendo o português ensinado em escola, tem algumas questões que eu levanto e coloco em discussão, né? Porque quando você dá o português por unidades, você termina perdendo a noção de totalidade que o português é necessário para o português. Porque você aprendeu uma coisa na primeira unidade, outra coisa na segunda, o que você aprendeu na primeira você esqueceu na segunda, na terceira unidade você esquece o que aprendeu na primeira e na segunda, e a gente faz o trabalho de lembrar constantemente, lembrar constantemente o fundamento do português que... Onde usar o acento, onde tem o hífen, onde tem, onde é Z e S, tem gente que escreve em casa com Z. Na realidade, é o seguinte, eu vejo o português da seguinte forma, hoje se criou uma forma de ensinar português, eu vejo muitos dos concursos, que eu chamo semiológico, é pelo sentido, então, por exemplo, o sentido de tempo, não se fala propriamente de advérbio de tempo, se fala no sentido de tempo. Quer dizer, se dá estruturalmente a morfologia, a sentença, mas na hora de fazer a pergunta, se pergunta, é a sentença tal, tem que sentido, temporal, modal? Então, na realidade, isso é uma abordagem semiológica. Eu faço abordagem semiológica, mas faço abordagem estruturalista também, que é a abordagem antiga. Então, o aluno, por exemplo, que quer fazer um Enem ou quer fazer um vestibular, fazendo o seu curso, ele sai mais preparado para esse tipo de prova? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que você deve aprender português para a vida, para a vida. Quem aprende português para a vida, passa em qualquer concurso, passa em qualquer Enem. Agora, uma das coisas também que eu chamo a atenção é que não há redação sem leitura. Então, eu acho que a dificuldade hoje é muito grande do pessoal com redação e com a própria gramática, é a falta de leitura. Porque a leitura vai reforçar todo o conhecimento gramatical e vai também lhe fortalecer, intensificar, melhorar a sua capacidade de lógica redacional também. Dizem que quem lê bem, escreve bem. É, porque você cria memória. A memória, as estruturas e as regras, elas também são apreendidas por memória. Então, o professor de português deveria não incentivar a leitura, deveria exigir a leitura. É, porque os jovens hoje em dia só ficam no negócio de celular, celular para cá, celular para lá, joguinho do tigrinho, sei lá que diabo é isso, eu também não jogo essas coisas, hoje em dia eu ouço falar. Mas ler um livro, não tem mais, rapaz, esse negócio. Realmente, eu tenho muitas reservas com o que é que vai ser o nosso futuro, viu, Paulo, sinceramente. Será que temos? É, o negócio está brabo, rapaz, o negócio está brabo. E eu também observei em termos de estrutura o seguinte, que na estrutura básica, o sujeito, o verbo e o objeto, que qualquer pessoa usa, até o analfabeto usa essa estrutura, o português é fantástico, porque existem três estruturas no português só. Ela é usada tanto pelo analfabeto oralmente, né, que é o analfabeto ele não escreve. Mas fala. Mas ele fala e ele fala corretamente, muitas, uma grande parte da sentença que ele elabora é correta. E tanto o analfabeto quanto o gênio, o Castro Alves, o Gregório de Matos, o Dubon e tantos outros, usa a mesma estrutura que é, na realidade, o predicado verbal com verbo transitivo e verbo do predicado verbal e a do predicado nominal. Só existem essas três estruturas. Então, eu faço um reforço muito grande nessas três estruturas, trabalho muito com a logicidade que existe e a integração entre os termos dessas três estruturas, para depois partir para assuntos mais elaborados. Mais complexos. Mais complexos. Então, você tem que criar uma base muito forte nisso e fazer o aluno entender o que é um sujeito, um verbo e um objeto. Porque, por incrível que pareça, as pessoas dizem assim, não, mas isso é fácil. É fácil, mas quando você entra nas orações subordinadas, por exemplo, uma oração fazendo a função de sujeito, uma oração fazendo a função de objeto, já baralha tudo. Então, eu trabalho muito com essa estrutura dos três elementos, sujeito, verbo e objeto. E que é muito cobrado, principalmente no modelo de prova do Enem. Todas as perguntas, todas, existe um texto anterior. Então, você tem que, além de interpretar, você tem que ter uma interpretação rápida, você tem que identificar, principalmente na área de português, porque você não pode demorar muito, tem tempo para você fazer a prova. Então, isso lhe dá, a partir da prática, obviamente, e dos macetes que o Paulo vai ensinar, você aí vai ganhar tempo para poder fazer a prova com menos desgaste possível da mente, porque o cansaço também é um adversário do estudante que vai fazer o vestibular, que vai fazer o Enem. Agora, Paulo, formação de turma, a pessoa que quer se matricular, já começaram as aulas, quando é que vai começar, como é que é feita essa seleção? Sim, nós estamos com a proposta de curso de verão, que é uma proposta que parece que não vai dar certo, mas nem todo mundo curte o verão, nem todo mundo pode curtir o verão. Então, quem não pode curtir o verão e quem quer ganhar tempo para os concursos que vão aparecer em 2025, aproveita o curso de férias já para ir aquecendo os motores. Então, dia 12 de novembro, nós vamos começar a turma do curso de verão, que vai ser dia de terça e quinta, das 19h às 20h, e nós vamos estimular bastante leitura, vamos estimular bastante aprender escrevendo, porque você precisa de leitura e você precisa aprender a gramática escrevendo, identificar, fazer a sintaxe do seu próprio texto, vamos dizer assim. E, voltando, só para explicar um pouquinho, mas eu trabalho com a lógica dos três elementos, que eu chamo de SVO, sujeito, verbo e objeto, e depois eu entro com o quarto elemento, que é o complemento nominal, para não dificultar as coisas. Então, eu em vez de partir para o complemento nominal, eu explico ligeiramente, só para a pessoa entender que tem o quarto elemento, mas, em vez de entrar no quarto elemento, que é o complemento nominal, eu trabalho os três elementos e trabalho o sujeito simples, o sujeito típico, composto, o sujeito formado por substantivo, pronome numeral e com o objeto também, mas eu entro logo em orações subordinadas, fazendo a função de sujeito, fazendo a função de objeto, e depois é que eu vou tratar de complemento nominal. Agora, também trabalho a adjetivação e a adverbiação. Da seguinte forma, entendendo que a adverbiação são as circunstâncias que estão em torno de um fato, por exemplo, no predicado, o verbo intransitivo, a gente tem o famoso João Morreu, aí você diz assim, o sentido está completo, o verbo intransitivo não tem objeto, a famosa estrutura ser objeto do predicado verbal. É que é simples, João Morreu. Agora, você sempre tem a curiosidade de saber mais informações, essas informações a mais que você quer saber são circunstâncias e circunstâncias é a adverbiação. Então, tudo é a maneira de você também lidar, explicar e colocar de uma forma prática e de uma forma simplificada para a pessoa. É a questão da leitura e dos macetes. Quem quer se matricular, Paulo? Como é que faz? Por telefone, presencial? Pelo zap, nós estamos com 75997144645. Então, 75997144645. É só mandar o zap. Deixa a mensagem, professor, quero me matricular no curso, que eu retorno e... PIX vai cantar no centro. Deus queira, precioso. Valeu, Paulo. São sete horas em ponto na Bahia. Mas deixa eu agradecer ao Paulo aqui. É um prazer para mim receber no primeiro ano, porque eu fico feliz em conhecê-lo, porque desde jovem, desde pequeno, que eu acompanho o Paulo e agora tem o prazer. Vou pedir, inclusive, o autógrafo para ele. Não, deixa eu falar um pouco do meu currículo. Eu fui o repórter da primeira assessoria de comunicação aqui da cidade, no governo de João Ficina. Depois eu fui para a assessoria de comunicação da Previdência Social. Passei um ano e meio lá, foi muito interessante. O órgão federal é diferente. A dinâmica, a organicidade, tudo. É uma complexidade muito grande. A ramificação em toda a Bahia é fantástica você escrever para um órgão federal. E depois eu voltei e fiz assessoria para José Hildo. Depois fui designado para montar assessoria do SAAI, que vivia na mesma situação das assessorias da prefeitura. Tinha o assessor, mas não tinha equipe. Não tinha o departamento e não tinha também a cotidianidade, aquela prática diária de fazer comunicação diariamente. E de lá para cá, eu também trabalhei na assessoria de Paulo César, substituindo Paulo Coutinho no programa de rádio. Apesar de não ser um homem de rádio, eu fazia o texto do rádio, porque existe o jornalismo, o rádio espontâneo, existe o rádio guiado por texto. Então, a gente fazia guiado por texto e eu fazia o texto. E trabalhei também com o Caio Pimenta. Tive a oportunidade de trabalhar com... E se Deus quiser, vai continuar trabalhando. E tive uma breve passagem também na assessoria de Chico Reis. Tive essa felicidade. O grande Chico Reis, que é nossa referência em assuntos relacionados à gestão pública. Nosso ex-prefeito, Chico Reis. Mas eu fico muito feliz com o seu curso, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Sim, eu tenho a pós-graduação em Pedagogia e o mestrado em Crítica Cultural, que eu fiz uma pesquisa baseada no romance dessa terra de Antônio Torres. Valeu, Paulo. São sete horas mais de uma minuto, eu tenho que ir para o intervalo. Mas, com certeza,